Achando que você vai emagrecer 30, 40 quilos, esse vídeo não é pra você. Eu lamento, eu vou te dizer a verdade sobre o Ozenvita. Eu tenho visto vídeos aí dizendo que suplementos algum aí no mercado vai te ajudar a emagrecer 30 quilos num mês. Eu sinto te dizer que isso não é verdade. A gente não engorda 30, 40 quilos num mês, né? Mas se você quer um produto diferenciado que realmente vai te ajudar a emagrecer, eu vou te falar tudo sobre esse produto aqui, a verdade, sobre os efeitos colaterais, se funciona, se é confiável, se é um produto que vale a pena pra você adquirir. Então fica comigo até o final do vídeo que as informações que eu dei aqui pode determinar aí algo na sua vida. Eu também vou te deixar o site original do Ozenvita abaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, que tem sites aí enganosos que divulgam como se fosse original e não é. Então preste atenção, tome cuidado, né? Que às vezes vai chegar aí um outro produto que tu nem sabe quando chega. Mas eu preciso falar pra vocês, relatar sobre o Ozenvita. Não faz muito tempo que eu encontrei esse produto. A autoestima realmente fica no pé. Pós-pandemia ali eu engordei muito, mas muito mesmo, não é poucos quilos, né? E eu venho em busca de, já tinha emagrecido um pouco, mas de longe aquilo que eu preciso. E eu precisava de algo que me ajudasse realmente. E eu encontrei aí, não faz muito tempo não, o Ozenvita. Eu vi o diferencial que ele tem na composição, tá? Então, além de um suplemento 100% natural, ele não me dá nenhum efeito colateral, que já teve alguns que eu experimentei e me deu. E o efeito que ele me dá é o contrário. Ele tem me dado ânimo pra levantar, né? Todo dia. E quem tinha me comentado já sobre ele era uma amiga minha, só que eu já tinha tido tantos produtos que eu não tinha coragem de... E faz apenas um mês e meio, além de desintoxicar, desinchar, eu tô emagrecendo, eu tô dormindo melhor, eu vivo no banheiro fazendo xixi número 2, que o número 2 eu tinha muita dificuldade. Então, assim, eu tô me sentindo realmente melhor. O Ozenvita, pra mim, valeu muito a pena, tá funcionando. Realmente ele emagrece, mas não é só isso. Ele dá resultado, tá? Ele é liberado pela Anvisa. Ele é um suplemento que foi longamente testado no mercado antes de vir. Só que eu também preciso te dizer outra coisa. Você tem que fazer o uso frequente dele todos os dias. Eu digo isso porque eu também indiquei ele pra uma amiga e ela esquecia de fazer o uso. O produto não é milagroso. A gente tem que tomar, né? Se tu puder aumentar a tua ingesta de água, tomar todos os dias e um período mínimo de 3 a 6 meses, que cada organismo é um organismo. Se quiser continuar como eu pretendo, que ele tá me fazendo muito bem, pode também. Suplemento natural. E também vou te dar uma outra dica importante. Quando eu fui adquirir o Ozenvita, ele tava esgotado. Porque ele tá vendendo muito, tem ajudado muitas pessoas. Eu tive que esperar quase duas semanas. Se você for adquirir, tiver aberto ali o carrinho pra fazer a compra, já aproveite o seu, né? Pra não ter que esperar aí tanto tempo. E eu espero que eu tenha te ajudado realmente com esse vídeo. Até mais!